E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife e eu tenho uma notícia muito irada pra vocês Eu fui convidado pra participar da Copa Nick vs Nick E eu fiquei muito honrado porque eu assisti o Nick Hello a minha vida inteira Então eu tô muito feliz de participar e eu tive a oportunidade de gravar com o meu ídolo Patrick Também com o Bob Esposito e com a Bibi e vocês vão se divertir muito vendo E lembrando que a Copa Nick é aquela competição de desenhos onde você vota no seu desenho favorito Pra que ele seja o grande campeão e ele passe mais e mais vezes na programação da Nick Então não esquece de assistir, de votar e fique aí com a Copa Nick, foi muito irada Copa Nick vs Nick! Os melhores programas da Nick disputam entre si pra descobrir quem vai ser o grande campeão E pra comemorar este momento, convocamos esses craques para uma disputa da pesada Bibi Dato! Patife! Esses dois gamers vão provar que não são noobes nem na vida real Patrick, a maior estrela da temporada Bob Esponja, o favorito da torcida, com seu jeitinho único de ser Eles estão prontos para essa disputa épica Eu tô muito empolgada, todo mundo fala que eu jogo bem futebol, essa taça já é nossa Ah, para com isso Bibi, que eu sou artilheiro De um lado a dupla, Bibi e Bob, representando o time laranja Do outro, Patrick e Patife, representando o time roxo Só um time sairá vencedor Boa sorte, Fred Palme Que vença o melhor Na primeira disputa, o gol de letra Vamos ver quem tem a melhor performance O time roxo se concentra, parte o Patife, pé direito, bateu, pra fora! Às vezes o craque erra Agora Bibi e Tato pelo time laranja, se prepara, bateu pro gol, é gol! Gol! Impressionante o desempenho dessa atleta em campo, Bibi e Tato! Opa, peraí, pode ir, Sornaldo, eles estão comemorando com selfie Será que alguém saiu bonito? As letras eram pequenas demais pra mim, e o gol era muito grande, aí se dificultou um pouco Pra mim a prova foi espetacular, né? Como que eu imagino que a pessoa tá bem ali no meio do outro? E pra segunda disputa, tem que ter muita técnica e a cabeça no lugar Só assim pra acertar um chapéu Dificuldade extrema para os times neste momento As duplas passaram semanas se dedicando pra essa jogada Que mira! Que precisão! Impressionante esse acerto do Patife Excelente aproveitamento do time roxo 100% calculado Ah, mas também nessa prova tava em desvantagem, né? O Bob tem cabeça quadrada Agora uma análise tática da disputa Opa, o que que é isso? Eles tão dançando Agora eles precisam provar que tem habilidade debaixo das traves ou tomam aquele frango Patrick parece confuso, mas se esforça pra rebater todos os frangos que voam em sua direção Bob Esponja, olhos abertos e atenção máxima na prova Demonstrou excelente habilidade de defesa Na verdade tá uma expectativa alta pra prova do frango, né? Porque o Bob é grande E agora a gente tem que manter o empenho pra prova final e levar essa taça pra casa Olha, meu time está dando o máximo em campo Estamos suando nossa camisa na procura do resultado A gente tá batalhando cada lance como se fazesse a nossa vida E agora, vamos ao show do intervalo Claramente vemos que há muita rivalidade em campo E para a última prova, vamos ver quem é craque no fundamento mais bonito do futebol A bicicleta Que comece a pedalada É, na verdade eu tô bem nervosa por essa prova Porque pra mim bicicleta deve ser o lance mais difícil do futebol, né? Eu também tô bem preocupado Tô até com medo, inclusive, de me machucar tentando dar uma bicicleta bonita Saiu o pacífico concentrado Ele vai triplando todos os cones Que maestria, amigo! Que talento! Chegou a vez de Bibi Tato Se depender da torcida, o time laranja já a levou Alguém sabia que o Bob Esponja era a líder de torcida? Bibi acelera, se atrapalha entre os cones e caiu! Hoje não, Bibi! Ergue o braço juiz e encerra a disputa Tudo igual no placar Pra resolver esse dilema, os times irão enfrentar o desafio mais temido dos gramados Pênaltis Pênaltis não! Par ou ímpar? Esse é o lance mais importante do dia Jogadores em posição Par Ímpar Façam suas apostas 3 2 1 Valendo! Poxa, Patrick, mas a gente tinha combinado que ia colocar o número 2 Foi suado, foi na raça, mas eles venceram Parabéns aos grandes campeões Time laranja Bibi Bob Continuem ligados A Copa Nick vs Nick está cada dia mais emocionante No mundonic.com você vota no seu programa favorito As batalhas dos vencedores você acompanha todo sábado 5 da tarde E não perca grande final no dia 14 de julho Quem será o maior campeão de todos os tempos? A bola está com você, entre em campo e vote! Tchau!